Laerte do Partido Comunista quando jovem para ser travesti depois dos 60. Isso é que é purgar o estalinismo? Mas o que precisa pra fazer um filme, afinal? Otto, quantas vezes eu vou ter que te dizer, cara? Esse filme é sobre os piratas, não dá pra mudar isso agora. Aliás, o nome do filme é Cidade dos Piratas. Brinde-se. Arme-se. Gradeie-se. E desfrute a vida. O Minotauro é um cara maldito. De onde veio isso? Porque ele é filho de uma relação monstruosa. A rainha e o túnel. Mas se todos forem gays, acaba o Estado, a sociedade... É esse o seu temor? Que todo mundo seja gay? Tudo que está aí vai ficar como está! O que você quer, hein? Satisfazer um fetiche? Lançar moda? Fazer revolução? Chocar? O que você quer, afinal? Um gintônica, por enquanto. Saia vermelha, camisa preta. Não me chame de Hugo. Sou Muriel. Estou farto disso. É onde eu guardo meu ódio. Os meus agradecimentos especiais a todos que me ajudaram a chegar aqui. Eu não aguento mais esses pesadelos sobre a ditadura gay. O governo remanejou sua fêmea para uma união homoafetiva. Eis o seu novo cônjuge. Sejam felizes. Aí, meu. Esse aí é o meu lado da cama. Eu vou sampliar, eu vou te roubar. Ai, gente. Mal posso esperar.